TANQUE ASSOMBRADO Estou esmagando! Eu não vi duas pernas! Desculpa! Podes parar de te mexer? A culpa disto é do Robin! Ele insistiu para que a abóbora fosse à frente! Isso mesmo! Não posso arriscar de dignificar a minha abóbora! Tudo valerá a pena quando eu ficar em primeiro lugar no festival! Não é verdade? Quem é que vai ganhar o prémio? Quem é que vai ganhar o prémio? Se és tu, és tu! Já chegámos! Viva! Oh meu! O festival de Halloween deste ano parece tão divertido! O melhor primeiro, Titans! Vamos direto-se à zona do concurso com a minha abóbora! Olhem só! TANQUE ASSOMBRADO O tanque sente-se espantado e pasmado? Não, Star! Não é esse tipo de assombrado! Este tanque é a casa de um fantasma super-herói! O meu nome é General Tucker, meninos! Lutem muito para este país para ser chamado de fantasma! Respeitem as patentes! Agora, quem é que quer disparar umas abóboras? Eu quero! Enemigo mais três horas! Booyah! Sou a seguir! Enemigos em cima! Viva! É minha vez! Alvo iluminado! Também quero desperdiçar a comida! Não dá para acelerar! Temos de levar a minha abóbora para a competição! Ouviram, pequenote? Double disparo! A carga! Estamos a ficar sem munições! Espera! A minha abóbora! Não! Era a tua abóbora? Devias ter dito logo! Rápido! Temos de descobrir onde é que aterrou! Adoro uma boa missão de salvamento! Soldados, avancem! Oh, não! Oh, mas que casa assustadora! Eu diria aterradora! É a casa assombrada! O meu irmão! Não pode! O tanque assombrado é irmão da casa? Afirmativo! O meu irmão mais velho, Harry, vive ali! Olhem! Uma janela partida! A minha abóbora deve ter aterrado lá dentro! Vamos lá, malta! Não devemos entrar! Eu e o meu irmão não nos damos muito bem! Não faz mal! Nós entramos, apanhamos a abóbora e saímos sem lhe dar por isso! Isto é território inimigo! Por isso estejam atentos! Oh, isto é mesmo sinistro! A minha abóbora! A minha linda abóbora! Nem um único arranhão! O sofá deve ter amortecido a queda! Agora vamos voltar para o festival! Vocês não vão a lado nenhum! Vá, assenta-te! Obrigado! Já chega, Harry! Para lá com os joguinhos e aparece! Estou mesmo aqui! Não tenho medo de um fantasminha! Na verdade, estas estão as minhas cuecas! Já te divertiste, Harry? Agora deixa-me sair daqui! Ok, ok! Ali está a porta! Ah! Ah! Engredito! Desculpa! Para com isso! Está bem! Que maturidade, Harry! Bem, é o que ganho de prometeres abandonado! Não se assombrava-me deste sítio como ninguém! Mas tinhas de estragar tudo ou ir-lhes embora para assombrar um dengue sem graça! O Milton que é ótimo! E é muito melhor do que ficar trancado nesta casa para sempre! Ah, sim? Então é melhor habituar-se-te! Tu e os teus amiguinhos não vão a lado nenhum! Não! 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 Pregas, pregas! Não quer ficar preso nesta casa maluca! Aguente ao seu lado! Tenho um plano para nos tirar daqui Mas para resultar vamos ter de nos infiltrar na divisão mais horripilante da casa O quarto do meu irmão Não. De certeza que isto é uma boa ideia? Sim, entrar no quarto dele não o vai deixar mais furioso. É essa a ideia! Está lá do lado? Oh, não! Acabo não! É a divisão mais assustadora! Oh, não! O Harry trancou-nos aqui! Tem de haver outra saída! Podemos usar o elevador de serviço! Vai direto ao quarto do Harry! Bola sorte a passarem por todos os monstros! Ele não tem monstros? Pois não? É claro que não! Mas a casa foi construída num cemitério! Quem quer o dedo na orelha? Isso é horrível, Harry! Ainda não viste nada! O que atreves a tocar-nos com isso? Não estou a tocar-vos! Não estou a tocar-vos! Não estou a tocar-vos! Para, Harry! Para, Harry! Para, Harry! Vocês daqui! Não estou a tocar-vos! Amanp woman! Há-quê! Há quem? Tu sabes que não podes entrar no meu quarto? Sai já daqui! É exatamente isso que queremos, Harry! Sair desta casa! Esquerso isso! Tu e os teus amigos vão ficar aqui para sempre. Vocês ouviram no Titans? Vamos ficar aqui por algum tempo. Por que é que não ficam à vontade? Sim, meu senhor! Mas que linda bolinha! Para! É a minha bola vencedora! Aí vai, passe! Oklahoma! Oklahoma! Não! Não! Espera! Não! Não! Fazer isso! Oh, esta espada ninja é incrível! Ah! 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 Olá! Ah! Ei, Harry! Quem é esta no teu telemóvel? A minha namorada! Ei, miúda! Falou Harry! E adoro-te! Ei! Estás a envergonhar-me? Ah, sim! Devemos ir ao Eco Parque passear o cão juntinhos! Ei! Dá-me isto! Calma, mano! Não! Vá lá! Se o de vocês tocarem mais alguma coisa, Vão arrepender-se! Ei, Harry! Posso tirar a tua tarântula de estimação? É melhor não, Tucker! Ops! Arrrr! Já chega! Médico! Soldado apacito! Soldado apacito! Vai esmagar por isto! Quero ver! Destruímos isto tudo! Parece aquela vez em que abrimos o Portal do Monego na sala de jantar! Os pais ficaram tão chateados! Sim! Foi espetacular! Sim, sim, sim! Eu sei! Pois foi! Olha, Tucker! Olha, Tucker! Desculpa por ter agido como um imbecil! Não! Eu é que me fui embora! Não sabia que sentias a minha falta! Peço desculpa! Anda cá! Bem, já que nenhum de nós tem um sítio para assombrar, queres fazer uma viagem de carro? Afirmativo! Mas eu contuso! Ei! Não podem levar o carro, Té! Obrigado pela velaia, Titans! Bem, vejam o lado positivo! Pelo menos não aconteceu nada à minha abóbora! Feliz Halloween!